Olá pessoal, canal Dica e Dinheiro com mais um vídeo. O tema desse vídeo de hoje é 5 ideias para ganhar dinheiro na internet. Essas 5 ideias estão distribuídas em 5 ebooks grátis. O link para downloads está na descrição deste vídeo. Todos os dias centenas de pessoas estão largando seus empregos para trabalharem por conta própria. Seja você o próximo. Se você chegou a este vídeo em busca de uma solução, você precisa ver isso. Cansado de oportunidade que não leva a nada, então você está pronto para trabalhar de verdade. Conheça o melhor caminho para alcançar a liberdade financeira. Este caminho está diante de você. Tudo o que você precisa é fazer o download. Hoje você vai receber o material que vai lhe ajudar a iniciar o seu negócio digital, já ganhando dinheiro, pois alguns desses ebooks são com direitos de revendas. Você deve estar pensando, é muito bom para ser verdade. Eu também estaria se ainda não soubesse o que é o marketing digital. Quero que você tenha sucesso e aprenda o caminho para a sua independência financeira. Quero revelar para você o grande segredo que está por trás do marketing digital. A não ser que você não queira as minhas dicas gratuitas. Mas se você quer de verdade sair do zero, então faça a sua inscrição e baixe o ebook agora e comece a criar o seu negócio online do zero. O link está na descrição. O link está na descrição. O link está na descrição. O link está na descrição.